E aí galerinha, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E gente, hoje o vídeo de hoje não tá aquela coisa, mas tem uma dica aqui pra vocês, beleza? Tem uma dica que eu fiz hoje um painel de um ACB300, beleza? Envelopei ele. O painel é tipo aquele espelhinho onde marca o velocímetro, o pá, tudinho. Então a gente fez aqui com um camaleão, com uma película, né? A película de farol. Vou mostrar aqui a vocês, ó. A película de farol. Esse azulzinho aqui, ó. Opa! Aqui, ó. Esse azul aqui, beleza? Então ele queria pôr esse outro azul aqui, ó. Esse azul aqui, né? O camaleão mesmo, beleza? Sendo que tem uma diferença entre esses dois aqui, beleza? Tem uma diferença. E eu vou dizer a vocês, é... Primeiro que um é mais... Esse é camaleão e esse não é. Esse aqui é bem mais... A cor dele é bem mais forte, entendeu? E esse aqui nem tanto. E também pra botar no painel, eu já coloquei isso na minha moto e também já coloquei em motos de outros clientes meus. E é um pouco ruim pra sair no sol. Porque o sol reflete nele e bate no teu olho, tá ligado? Então encandeia bastante teu olho, cara, quando sai no sol com ela, beleza? Então a gente... É... Eu optei e eu disse a ele, né? Eu aconselhei ele a pôr o azul neutro mesmo, beleza? E eu vou botar um pedacinho aqui no sol pra vocês verem. Não, eu vou levar ele aqui. Cara, fica muito forte. Então, quem quiser pôr naquele vidrinho do painel lá, do... Onde você vê a velocidade ou gasolina da moto, tudinho, com esse material aqui é meio complicado, beleza? Vou pôr aqui no sol, ó. Olha o quanto que ele reflete, cara. Olha lá. Reflete bastante, mano, ó. Então, isso num sol, cara, ó. Meu olho já tá... Tá ligado? Isso num sol. Você pilotando a moto é capaz de acontecer algum acidente, beleza? Então, não é recomendado por esse material aqui na... Na viseira lá do... Do... Do painel, tá ligado? Coloca o azul neutro, normalzinho, ou se não, o fumezinho, beleza? Que dá mais certo, ok? Então, eu gravei algumas partes aí, fazendo, e vocês vão ver aí. Só esqueci, cara, de gravar o final, ele já todo pronto. Esqueci, velho. Fiquei puto da vida. Mas tá aí. E também tem outros trampos aí, galera, beleza? É... É... Botei soleira, é... De alguns carros. Soleira assim, não. Botei umas faixinhas esportivas de lado, que pega de uma porta a outra. Então, botei aí de alguns carros aí, vocês vão ver, beleza? Fiz um trampo aqui também hoje, de uma maçaneta, de um carro, beleza? Botei as quatro maçanetas com firma de carbono X, né? Que é um lançamento aí, né? Da Autac, carbono X. Então, muito bacana. Gostei pra caramba. Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, beleza? Se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, beleza? E é isso. Então, deixa o joinha de vocês aí. Deixa o like pra caramba aí, beleza? Quero ver vocês comentando lá, ok? Então, é isso aí, galera. Vamos embora pro vídeo. Então, galera. Tá aí o painel, ó. O painel é isso aqui, beleza? Aí, a gente tá um pouco rachado. Aí, tava com película fumê, normal. A gente vai colocar a película azul, a que eu falei pra vocês, beleza? Tá aí essa película aqui, ó. O que, ó? Ela é clarinha, beleza? Não reflete. Vai ficar um efeito bem bacana, vocês vão ver aí. Beleza? Aqui eu já coloquei, ó. Beleza? Não falta só esses. Esses do lado. Mas aí ele fica assim, ó. Fica neutro, tá ligado? Fica bem legal. Olha aí. Vou gravar aqui agora. Aplicando desse. Esses do lado, beleza? Então, galera. Primeiro de tudo, a gente tira o lining que fica do lado da cola, né? A gente vai aplicar direitinho. Esse rachado aí, gente, que vocês estão vendo aí, não se preocupa não, beleza? Isso aí é o... É o... O tente que fica por cima, beleza? Do... Da película, que é a proteção. A gente tira depois, beleza? Então, se você pegar um adesivo e tiver assim, numa película dessa, sem problemas, beleza? Ela molda normal. A gente vai fazer o cortezinho aí, pra poder tá fazendo os cantinhos bem direitinho, tá ligado? Senão dá bronca. Todo mundo sabe, né? Aliás, quase todo mundo, né? Quem tá vendo essa película aqui pela primeira vez, ela é um pouquinho mais grossa do que a película... Do que essa normal que a gente coloca em seta, tá ligado? Essa película aí também serve pra seta, tá, gente? Ela é só um pouco mais difícil de moldar, porque ela é bem grossa, beleza? Pés muito curvada, é meio complicado fazer com ela, mas... Com calma dá certo. Ok? Então tá aí, gente. Eu... Esqueci, cara, de gravar. Era toda, toda pronta, beleza? Mas ela fica desse modelo aí, ela fica nesse tom de azul, beleza? E não reflete, né? Um sol na sua visão. Não atrapalha em nada. E fica um estilo bem... Bem legal. Tá ligado? É isso aí, gente. Vídeozinho aí, bacana, que não é essa dúvida de vocês aí, beleza? Quando vocês for... É... Botar essa película, né? Aí na... Na vizira aí da... Do velocímetro. Já sabe, né? Tudo bom pra você. Colocou aquela lá, camaleão, dá uma refletida pra caramba no sol, cara. É meio complicado, tá, gente? Cuidado aí pra não sofrer o acidente, pá, por causa dessas coisinhas. Beleza? Então aí, ó. Fica bem bacaninha, né, velho? Azulzinho, pá. Tirando aí agora a película, né? De cima do... Do farol. Da... Olha aí. Show de bola. Essa película aí, gente, serve pra... 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 Proteger. Entendeu? É... A película, na hora que a gente tá passando uma espátula. Pra não arranhar e tal. Então depois que a gente faz o... Todinho, pá. A gente vai lá e tira ela. Entendeu? E fica... Novinha. Show de bola. Ela é uma película fininha. Beleza? Então cuidado quando for tirar ela. Pra não... Acabar arrancando... Danificando a película. Beleza? Tira devagarzinho, pá. E pronto. Então é isso aí, gente, ó. Fica dessa forma aí, ó. Vocês estão vendo aí. Beleza? É, Alberto. Quanto custa... É... Um metro dessa película? Ela vem 30 centímetros, tá, gente? De largura. Por um metro. Então tá custando aí em faixa de 40 reais. 50. Já vi até mais caro. 60 contas. Agora eu vendendo aí no mercado livre. Beleza? Eu compro essa película aí no Recife. Eu compro lá e... Essa película aí foi um patrocinador que mandou pra gente. Essa daí que eu tô colocando, tá? Mas ela... Você for comprar no mercado livre, tá custando 40 reais o metro. Caro pra caramba, né, velho? Eu não sei com frete, né? Às vezes vem com frete já, pá. Mas... Tá nessa faixa aí. Beleza? Aí você vai ver quanto você vai cobrar pra aplicação aí, né? É isso aí. É isso aí. Olha aí, galera. Como ficou, ó. Legal, né? Vocês viram aí rapidão. Eu aplicando. Essa é uma faixa esportiva do Palio, cara. Ficou bem legal, né? Dá uma diferença, dá um charme do caramba. Só tem isso não. Não tem mais. A gente colocou também aqui atrás, ó. Pequenininho aí, ó. A galera pediu pra colocar. Bem legal, né? E tem esse outro aqui também, ó, galera. Um Celta. Beleza? A gente vai pôr aí no Celta. A faixa já tá pronta aqui, ó. Beleza? Vamos aplicar aqui agora. Então, tá aí, galera, ó. Aplicado. Lural, beleza? Aí, ó. Preto Fusco, tá? A gente de dentro fez essa faixinha. Aí, vamos no Celta, pá. Vou gravar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês o outro lado. Aí, ó. Bem da hora, né? Tem um símbolo ali da Chevrolet aí, ó. Bem da hora. E a gente fez aqui atrás também, ó. Bem da hora. A gente pegou isso aqui também, ó. Um Fox. Beleza? A gente vai botar os detalhes aí. De lado no Fox. Vocês vão ver aí. Ficou bem legal. Olha lá, galera. Aí, ó. Botou o símbolo aí da Fox. Aí, ó. A raposinha. O nome Fox ali, ó. Bem da hora, né, cara? Essas faixas aí. Esses detalhes. Dá um charme do caramba num carro, véi. Show de bola. Então, galerinha. Vocês já acabou de ver aí essas artes aí. Nas laterais do carro, beleza? Então, quem quiser essas artes aí. Eu vou tá deixando aqui alincado nesse vídeo. Beleza? Aqui embaixo da descrição. É o meu e-mail, beleza? Então, quem quiser. Vocês mandam mensagem pra mim lá no e-mail. Com a palavra, eu quero, beleza? Então, eu vou tá mandando pra vocês. Beleza? É isso aí. Aí, galera. Então, com essas maçanetas aqui, ó. A gente vai pôr o sub-de-carbono nelas. Na frente. E aí, na de trás. Tá toda arranhada assim, ó. A gente vai pôr o carbono. Carbono X. Novo da Autac. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aí. Os quadradinhos são bem menores. E é bem bacaninha. Tá aí. Vamos fazer a maçaneta aí agora. Beleza? Olha lá, galera. Não ficou. Não deu pra gravar fazendo, gente. Mas... Tá aí. Beleza? Sub-de-carbono. Tá. Olha lá. Um grauzinho. Tem isso aí, galera. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ok? E é isso aí. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Beleza? Comenta, gente. Beleza? O canal tá crescendo a cada dia. Ok? E é isso. Quem estiver gostando aí. Deixa aí o comentário. Bota aí a sugestão de vídeo. Beleza? Pra eu estar fazendo aqui pra vocês. O que vocês querem ver diferente. É... É... Deixa eu ver. É... Dúvida, né? Que vocês tenham. Beleza? Pode estar mandando aí nos comentários. Que aí eu vou fazendo o vídeo. E vou explicando a vocês. Beleza? Vou ter na dúvida de vocês aqui aí. Ao longo do vídeo que eu vou postar. Ok? Então é isso aí. Valeu. Bom domingão pra vocês. Amanhã tem top 12. É... Caramba. Tem top 12. Vou estar separando aqui. As 12 motos. É... Da galera. E vai ter salve também. Beleza? Vou preparar aqui. 12 nomes aí da galera. Pra estar mandando aí o salve. Beleza? Beleza? E não adianta a gente. Tá mandando mensagem pra mim no WhatsApp. Pedindo salve. Pá. Porque não é de lá que eu pego o nome da galera. É dos comentários nos vídeos aqui. Então eu pego... Pronto. Nesse último vídeo aqui agora que eu vou postar. Que é esse que eu tô gravando. Beleza? É... Bota aí embaixo quem quiser salve. Porque eu vou pegar os 12 primeiros. Beleza? Nomes da galera aí. Que pediu salve aqui. Beleza? Então valeu. E até... Domingo. Tchau!